Música Olá pessoal, as obras de reforma de sete parques urbanos construídos pelo Programa Social e Ambiental dos Igarapéis de Manaus, o Prozamin, nas zonas sul e oeste da capital, alcançaram 90% de execução e estão próximas de serem concluídas. Os parques urbanos do Prozamin, que passam por reforma, São Paulo Jacó e Largo Mestre Chico, localizados na Avenida 7 de Setembro, Manaus 2, situado na Avenida Japurá e Garapé da Freira e Linear Beira Rio, localizado na Rua Marginal do 40 e ainda o Triângulo São Raimundo, na Avenida Brasil. São serviços de pintura, troca do gradeamento das quadras, serviços de jardinagem, reforma e readequação dos quiosques, troca de lâmpadas e postes de iluminação pública, substituição e instalação de playgrounds infantis e equipamentos das academias ao ar livre. As quadras de grama sintética e de areia também foram revitalizadas. Após a conclusão das reformas dos parques, uma comissão mista formada por técnicos do Instituto Municipal de Planejamento e da UGPE vai fazer uma vistoria técnica nos espaços para que o município possa atestar as condições das áreas e receber a administração dos parques e praças construídos pelo Prozamin.